Samuel? Não sou eu! Samuel é o Jackson? Eu! Fala, Batman! E aí, Radão? Como é que é o começo do vídeo do meu? E aí, do seu lado? Beleza? Começando mais um vídeo do Zé, aqui no canal do Zé. E, rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo... É desse jeito, minha vida. É desse jeito. Hoje, rapaziada, eu vou fazer um vídeo muito legal com aquele zonhão dele. Mulecada, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir pro... Tchauzinho. O editor do Léo colocou uma parte em que os meus amigos... Especificamente, o Léo me pega 4 horas da tarde numa terça-feira e me joga na piscina. Olha a situação que eu fiquei. Todo molhado, tô sem roupa. Acho que a pilotagem foi o seguinte. Ele só pegou o Zé no colo, atiçou todo mundo. Atiçou todo mundo. Aí todo mundo pegou o Zé, jogou e ele não pulou. É, vai falar, vai falar. Você tá com microfilha na boca. É verdade. Aí o que a gente vai fazer? Coloca aí o trecho que isso acontece no vídeo do Renato. Coloca pra eles aí. Ai, que gostoso essa pizza. Isso aí eu vou colocar. Vai, Léo. Sem nada, Léo. Vai, vai, vai. Vai por lá, Thiago. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, eu não quero! Só saiu, só saiu! Não, 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 vocês vão me derrubar. Saiu! Tira a carteira dele! Tira a carteira dele! Tira a carteira dele, tá bom, tô sem carteira. Tá, vou mandar, vou mandar! Não, Eduardo, não, Eduardo, não! Bolsonaro do Eduardo, bia... Vocês viram aí, galera? Tipo assim, foi ele que atiçou tudo. Então eu peguei a câmera dele, pedi pro Coronado pegar a câmera dele, porque eu vou fazer a mesma coisa. Demorou, tá? Demorou, pai? Vamos atiçar todo mundo, ver quem tá disponível. A gente vai pegar o Léo, mano, pelo braço, por tudo, com toda a segurança, tá? Pra não bater na borda. Ah, sem segurança, sem nada, nada! Só joga! Pra tomar todo o cuidado, né, galera? Porque brincadeira tem limite, né, mano? Uma brincadeira saudável, então a gente vai jogar o Léo definitivamente dentro da piscina. Brunão, Brunão, Brunão! Vem, 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 você também! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ô, Juli, Juli! Vem, 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 vem! Ajuda! Ó, o Léo atiçou, agora há pouco, me atiçou, catou, ó, caiu o Eduardo, caiu na piscina, ele atiçou os moleque me pegar pra me jogar na piscina. Eu catei a câmera dele, tô gravando, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Eu, eu quero que alguém grava! Grava sempre, Brunão! Tá bom! Mano, a gente vai pegar o Léo agora pelas pernas, com tudo! Gente que ele tá ali, com a roupa fritão! Cuidado que ele tá com o Vapor na mão! Pega o Elton, pega o Elton! Pega o Elton, pega o Elton! Vamos lá, piscina! Oi, Léo! Você tá com a piscina? Eu quero fumar também! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Você não gosta de fazer a piscina? Esse é meu amigo! Vai com a piscina! Solta! Solta! Solta, Gordão! Vem, quer, pega o Elton! Sai fora! Não, não! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Olha só! Se você desesperar, você vai cair, vai bater! Não, não, não! Fica quieto! Eu não quero cair! Eu não quero! Eu vou cair! Não, não, não! Pega aí! Pega aí! Eu não vou sair! Solta aí! Eu achei que era Elton! Sobrou! Eu não, viado! Ô, cara lá! Minha mão, minha mão! Caralho, ô Thiago! Ô, Julinho, filando! Julinho, tá assim com a piscina! O Julinho tá com eu também lá, viado! Ô, pegando eu lá na nave, hein! Você é um cara filanca, velho! Você é um cara filanca, velho! Mano, Bruno e pô! Eu ajudei você, mano! É, não morresse aí não! Mentiroso! Forgada! Ô, nego! Não, olha aqui! Olha aqui! Você chegou a assistir a parte? Você assistiu? Ô, não! Boa! Boa! Caralho, que nem morte! Superário! Caralho, superário! Esse Julinho tá curando, amor! Eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou! Eu vou! Olha lá, o Julinho até trancou as portas! Eu vou, eu vou! Caralho! Caralho! Ninguém vai me pegar nessa! Ô, nego! Eu tive que fazer isso, mano! Ó! Quatro horas da tarde, eu não tenho roubo! Nossa! Olha o que você fez na parede, mano! Ai, o Eto vai me matar agora! Ai, Eto desculpa! Bad Dodge! Meu Deus! Deixa o fóssil do seu pé aí! Nossa! Eu vou até fazer um pouco! Ó, o que eu brilho fez aí, gente! Ó, o que o Bruno veio? Quebrou a lâmpada! Ih! Eu tô tentando fugir! Sai daí! Sete aí, filho! Ah, achei que era piloto! Ó, Thiago! Pô, mano! Eu fui legal pro projeto! Eu fui ajudar o seio e eu... O que que te empurrou? O Julinho! O Julinho queria tacar o seio e eu... O Julinho já ganhou! Ele correu! Deixa o Julinho! Vamos cantar o Julinho? Ai, mano! Ele empurrou também! Ah, velho! Não acredito! Você ajudou os caras, mano! Mano! Você tem que ver esse vídeo! Ficou muito massa! Não! Ficou! Ficou, piada! Ó, sabe por quê? Sabe por quê? Eu briguei na hora que eu dei ideia de você, eu fiquei com dó! E eu soltei! Eu nem fui! Mas você que fez a casinha! Mas eu nem joguei! Não, galera! Vocês viram aí que foi casinha! Eu tava de boceco! Chumbo trocado não dói! Chumbo trocado não dói! Chumbo trocado não dói! Chumbo trocado não dói! Sai daqui! Solta! Eu vou bater no seu! Eu vou bater no seu! O mundo de saio! Solta o mundo de saio! Você tá chucando o mundo de saio! Solta! Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Você vai embora! Eu tô com a sete na mão! Eu tô com a sete na mão, parceiro! Eu tô com a sete na mão, parceiro! Você tem sorte, você tá com essa câmera na mão! É, eu não acho que o Bruno não vira pegar ele, não! Não! Ah! Foi você que molhou! Eu tava me protegendo! Olha! Cê viu que pilão! Vem boquinha! Vem boquinha! Joga aqui! Ó! 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 Pega o Bruno aí, Du! Eu tô com o vento na mão! Pega o Bruno! 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 Não, não vai sair, bicho! Pega o Bruno! Pega o Bruno! Pega o Bruno! Não! Vem boa! Vem boa! Vem boa! Vem boa! Vai! Vem, vamo pegar o Bruno! Vem, vamo pegar o Bruno! Pega o Bruno! Vem boa! Ele veio sem saída! Vem boa! Ele é forte, bota! Nossa, a câmera é solta! Vem boa! Cuidado! Vem boa! Vem boa! Vamo pegar o Bruno! Ah, ele vazou! Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! Ah, mano, meu tênis já molhou tudo, hein? Não, na verdade, só o tênis... Não, não! Ai, eu estava com tudo... Ah, mano! Viado, os moleque estão trancados para dentro, viado! Vamos pegar, Dani, agora? Oi? Ô, Dani, de verdade, nós só quer entrar! Mano, o povo está com mais medo, viado! Olha o Julinho aqui! Vamos pegar o Julinho então? Vamos então! Vai, 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 vai! Pegue, 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 pegue! Mano, de verdade aí! Vamos pegar o tênis? Tá armado, mano! Ele pegou o R.S.T.F.I.L.O. Vem, vem! Mano, eu acho que a câmera deve estar com um monte de gotículas! Não, 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 não! Tá desculpado? Ou tá... Não sei como que fala? Tá igual, né? Tá de... Tá certo, ó! Então tá top, então! Pra não tomar hate, entendeu? Que tipo, você me jogou e eu te joguei! Não, tá desculpado! Tá desculpado! Tá desculpado! Tá desculpado! Chega! Tá bom, mano! Ô, sem mancada mesmo! Se nós pegar o Elton, mano... Eu acho que se nós pegar o... Vamos fingir que já liguei ele? Vamos só pra ver o que dá! Vamos pegar o Elton! Pra desesperar! E aí, Altão! Você gosta de mandar? É, Altão! Mas é só hora, chegou, parceiro! Vem! Pega, Altão! Pega, Altão! Pega, Altão! Acabou o freio! Tá louco, Elton! Tá em fora, hein? Ô, tá correndo pra caraiê! Eu acho que você é um peso, o pé! Tá amado! Ai, mano, esse vídeo é uma correria! Ai, mano! Ah, o Bruno não consigo, mano! Ele é muito... Eu preciso trabalhar ainda um, gente! Eu também! Ah, tudo começou porque o Renato começou a pular e aí o Thiago pulou... Não, desculgado! Não, desculgado! Eu não queria! Acabou de sair do banho! Nossa! Acabei de sair do banho! Não, eu... Joguei! Você tava de armada comigo! Porque eu não tava! Tava! Eu tava segurando o... O Léo! Não tinha como encostar! Ainda bem que é o celular pra mudar a água! Ah, é! Ele é malalha! Ele segurando a câmera, ele fez assim! Ô, Bruno! Você foi mancada! Não é pra jogar! Não é pra jogar água no Bruno! O Bruno abaixou a câmera pra parar de molhar, velho! É, velho! Tava molhando a séptica! Não é a primeira vez que ele faz isso! Lógico que é! Lógico vai pular, ele... Aquele é forte! Deixa eu ver o dia que eu fico mais forte que o Bruno! Ô, Elton! Ô, Elton! O Elton pular! Crossfit! Fez um crossfit ali! O Elton! Ah, ó! A zégua tá tá dando risada, Elton! Que o... Ele ficou montando a zégua, agora o Elton viu correndo! A parteira de frente dele tá ragaço! Não parava, velho! Ah, é, mano! Foi top! Brincadeira! Tu pega a Dani, então! Não! Não! Será que ele tem feito o... Ô, cadê o Renan? Não sei, né? Se o Renan chegasse agora, eu jogava ele agora! Tá louco? Ele acabou de se trocar do outro! Não! O Renan! Ele não tá aqui hoje inteiro, sumiu! Mano! Ai! Vai! Vai ter que ter abacado coisa meninha aqui! Mano, então é isso, rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Mano, não sei nem como que foi isso aí! Se vocês gostou, deixa o like! Se inscreva no canal se você não for inscrito! Tchau! Vai, soando weres! âu, tua, ben! Falou aí, fui! Fui. E bing genre pra ganhar minha. Fui. Fui.